Então, retomando um pouco, quando eu me pergunto pela realidade, eu pergunto desde algum lugar. Quando eu faço essa pergunta desde algum lugar, eu estou me reenviando ao sujeito que faz essa pergunta pela realidade. Quando eu me pergunto quem é o sujeito que faz essa pergunta pela realidade e vou para a filosofia, onde se construiu aquele sujeito, eu vejo que é um tipo de interpretação que coloca o sujeito em tanto indivíduo ou bipolar, necessidades biológicas, representações mentais. Isolado, toma decisões, se junta com os outros, cria a sociedade, cria o Estado. Ou seja, o grupo tem sua origem no indivíduo. Quando eu chego ao século XIX e vejo a partir de determinadas interpretações e estudos antropológicos, que não há possibilidade real do indivíduo isolado. Quer dizer, a vida não se faz com indivíduos, a vida se faz com populações. E isso que é interessante. A biologia descobriu isso por momentos, e por momentos se esqueceu. Por momentos na biologia se estudavam organismos unicelulares, até que apareceram outras matrizes teóricas, onde começaram a perceber que o que se tratava era de estudo de populações e não de indivíduos. Não existem espécies de um indivíduo só. Existem populações. Bom, nós começamos a ver, então, no século XIX, que existe grupo, manada, horda, bando, e a partir de aí se destaca o indivíduo. Retornamos, então, para a história da filosofia e podemos ver que já temos elementos lá para começar a pensar que não se trata do percurso do indivíduo para a sociedade, e se do grupo para o indivíduo. É nesse momento que aparece a obra de Sigmund Freud, no final do século XIX, início do século XX. Sigmund Freud, psicanalista, começa a trabalhar casos clínicos. É interessante. É um médico. É um médico que faz estágio em um hospício, em um hospital. E depois desse trabalho em um hospital, ele começa a elaborar sua própria clínica. é interessante ver o evento de Sigmund Freud para ver um modo de abordagem, um modo de trabalho. Sigmund Freud é um médico formado em uma universidade alemã, em Áustria, formado em medicina. A medicina é concebida na época como uma ciência natural, igual que agora. uma ciência natural significa uma ciência pautada pelo princípio de causalidade natural. Podemos dizer, basicamente, que uma ciência natural é aquela que se funda no princípio de causalidade natural. quer dizer que um efeito deve poder ter uma causa natural. O movimento desse copo, a causa do movimento desse copo não é outra que a força aplicada nesse copo, a energia gasta e deslocado para aqui. Concorda comigo? Se eu quiser explicar o movimento desse copo de um ponto de vista físico, eu devo poder explicar a quantidade de energia e o trabalho desenvolvido para deslocar de um ponto A a um ponto B o objeto. Então, nós temos aí um princípio de causalidade natural. A causa do movimento é uma força e um trabalho. Isso pode ser quantificado e calculado. Quanta energia se gastou para esse movimento? E aí depois eu posso fazer uma máquina que faça esse movimento. Aqui em Bernardo do Campo tem muitas montadoras. Essas montadoras antigamente tinham mão de obra braçal, seres humanos que montavam. Bom, eu posso calcular os movimentos desses seres humanos, posso calcular a energia gasta por esses movimentos e posso colocar uma máquina. e aí em vez de ter 10 operários para montar um carro, agora eu tenho um operador de máquina que faz o movimento. Bom, isso se faz a partir de uma de uma ciência pautada pelo princípio de causalidade natural. Quer dizer, o indivíduo pode ser pensado a partir do princípio de causalidade natural. A ciência médica pensa o indivíduo a partir do princípio de causalidade natural. Então, quando um sujeito estava doente no século XIX, a doença era a consequência ou era efeito de uma causa natural. Freud vai a um hospital que se chama Salpetrier onde se encontram casos que se denominavam de histeria. eram casos de homens e mulheres que tinham sintomas que aparentemente não tinham causa natural. O professor da cátedra que se chamava Charcot em auditórios como esses, em escrivaninhas como essas, lugares assim, apresentava doentes. Então, trazia dois doentes com sintomas histéricos. Aqui na frente de todos, ele hipnotizava os dois e trocava o sintoma. O sintoma de um passava para o outro e o sintoma do outro passava para o anterior. que se um tinha hidrofobia e o outro não podia mexer o braço. Ele hipnotizava, trocava os sintomas e fazia falar com o público. E aquele que tinha hidrofobia começava a ter paralisia e o que tinha paralisia começava a ter hidrofobia. Essa era a prova de que o sintoma não tinha causa natural. Então, se um sintoma não tem causa natural, como eu consigo tratar esse sintoma? O que eu faço com esse sujeito? Então, se não tem causa natural é porque tem uma causalidade, uma causa a partir da representação. Nós falamos que o indivíduo tem necessidades biológicas e nesse sentido funciona a partir do princípio de causalidade natural. Mas também tem representações mentais. Então, tem uma cadeia de causalidade no registro das representações mentais. Eu posso levantar aqui e ir embora agora. Esse movimento pode ser entendido a partir do princípio de causalidade natural, mas também pode ser entendido a partir de um princípio de causalidade livre. Ou seja, eu decido livremente deixar o microfone e ir embora. O mesmo evento é abordado a partir da causalidade natural na ordem da biologia e a partir da causalidade livre na ordem das representações mentais. Então, aquela histérica, se não tinha causa natural, se o sintoma, tinha uma causa psíquica, representacional, a partir das representações. Quer dizer, o médico pensava que ele estava mentindo, estava fingindo. muitos dos casos de histeria se tratavam como casos de fingimento. O sujeito estava fingindo que tinha uma doença, mas na verdade não tinha nada. Tanto é assim que a histeria se curava, durante um bom tempo, se curou com banho de água gelada. A loucura se curava com banho de água gelada. é bem interessante. Uma terapia, eu sempre digo, se você tem uma histérica em casa, aplique o método do século XVI, XVII. No século XVI, XVII, a medicina, algumas práticas médicas se pautavam a partir do quente e do frio, do úmido e do seco. Se supunha que a loucura em alguns âmbitos é porque a loucura era causada pelo seco e pelo quente. Um centímetro cúbico de um cérebro de um ser humano normal pesava menos, mais que um centímetro cúbico de um ser humano louco. Então, a conclusão era faltava água e humedade. se o sujeito está louco, coloca em banhos de água fria, aí você humedece e esfria e aí o sujeito cura sua loucura. É interessante ver o modelo terapêutico da época. Bom, esse modelo terapêutico foi abandonado em um momento e ficou no senso comum. Minha avó sempre dizia que quando alguém estava muito nervoso, muito agitado, um bom banho de água gelada acabava com a agitação. Mas isso era realmente trabalho clínico, trabalho terapêutico, trabalho médico. Era ciência isso. É interessante, era uma ciência pautada em um dispositivo teórico, do frio e húmedo em oposição ao quente e ao seco. No final do século XIX, o que se considerava era ou tinha causa natural e podia ser tratada pelo médico ou tinha uma causa representacional. Em todo caso, aí o sujeito tinha que reconhecer que não tinha nada. E era tratado como alguém que estava fingindo, como alguém que estava mentindo. É uma histérica, é uma mulher que finge, mas uma mulher que mente. O que é interessante é que essa era a pauta de estudo da universidade europeia do século XIX. Quer dizer, um bom estudante de uma universidade europeia do século XIX ou se pautava pelo princípio da causalidade natural ou se pautava pelo princípio da causalidade livre, consciente, na ordem das representações. Não tinha como acolher a experiência, se não era a partir desses dois modos de entender a causalidade. Freud, em vez de pensar que a mulher estava fingindo, ele otorga valor de verdade à fala dessa paciente. Ele dizia, em vez de tentar mudar o valor da declaração do paciente, ele começa a pensar nos conceitos que ele tem e se os conceitos que ele tem dão conta do evento que ele tem na sua frente. É assim que ele começa a falar de inconsciente. Quer dizer, o inconsciente é, segundo Freud, uma invenção, uma hipótese desse momento para poder acolher um evento que não pode ser subsumido nem sobre o princípio de causalidade natural nem sobre o princípio de causalidade consciente. Quer dizer, se a mulher tem um sintoma que não tem uma causa natural mas também não está fingindo é porque há outra causa que produz esse sintoma. Então eu tenho que encontrar essa outra causa. Para encontrar essa outra causa Freud inventa uma terceira causalidade, a causalidade inconsciente. dá para entender a ideia. Quer dizer, ele está diante de um problema clínico. Ele é um cientista que, como todo cientista, não quer fazer filosofia, ele quer resolver problemas. Como um médico, ele quer curar o paciente. Agora, para poder encaminhar um tratamento, uma cura para esse paciente, ele precisa repensar os fundamentos da verdade e os fundamentos do sujeito. Ele precisa repensar o que é real, o que eu tenho na minha frente. e na minha frente eu já não tenho mais um efeito de uma causalidade natural, nem tenho mais um efeito de uma causalidade livre de representações conscientes. Tem outra coisa. Então, em vez de fazer com que a realidade se someta às minhas categorias, o que eu devo fazer no lugar de Freud é transformar meu próprio dispositivo teórico para acolher algo que vem do real, da realidade. aí é interessante, a realidade é vista como algo que erosiona, que cria um cortocircuito em um relato que eu tenho da realidade. da realidade. Esse é um elemento interessante. Quer dizer, o relato que Freud tem sobre a realidade quebra diante disso, não dá conta diante desse evento e ele precisa reconstruir seu dispositivo teórico para poder acolher isso que vem do real, podemos dizer, esse malestar desse sujeito. então, ele inventa um princípio, um terceiro princípio de causalidade, ele inventa uma terceira causalidade, nós podemos dizer. Nesse sentido, Freud deixa de ser um cientista para se transformar em alguém que faz parte da história da filosofia, da história do pensamento, na medida em que ele repensa a verdade e repensa o sujeito. Nesse sentido, então, ele vai tentar ver como é que é possível algo assim como um aparelho psíquico, como é que é possível um indivíduo, então, que está determinado por causalidades naturais, por causalidade natural, por causalidade consciente e por essa causalidade inconsciente, que é assim, como é que um indivíduo faz coisas motivadas por algo que é da ordem das representações, mas não são das representações conscientes. Ele, então, precisa repensar a constituição do sujeito, precisa repensar um sujeito novo. Essa concepção bipolar, necessidades biológicas, representações mentais, não se sustenta para ele poder levar diante o seu trabalho clínico, terapêutico. Então, ele repensa a noção do sujeito, por exemplo, em um livro que se chama Totem e Tabu. Totem e Tabu em um livro que Freud escreve na primeira década 1912. Freud tem casos de fobia. Tem uma criança que tem problemas com cavalos, tem outras crianças que tem problemas com galinhas, tem medo. E Freud se pergunta de onde que vem esse medo, essa obediência. O medo tem a ver com obediência, obediência tem a ver com medo. De onde que vem? Por que as pessoas podem ter medo de coisas absolutamente ridículas? Uma coisa é ter medo de alguém que está com uma arma na sua cabeça. isso é óbvio, porque você vai ter medo. Outra coisa é ter medo de barata. Tem gente que tem medo de barata. Já pensou? Medo de barata? Não faz sentido. Depois tem todo um relato sobre a barata, mas se você pensar, uma coisa é ter medo de alguém com uma arma, outra coisa é ter medo de barata. Então, por que alguém teria medo de coisas que realmente não fazem, não colocam em risco de vida a uma pessoa? Para poder elaborar isso, Freud começa a pensar quando que o homem começou a obedecer por primeira vez. Como é que o homem obedece? Obedece regras, obedece leis. Tabus, por exemplo. Outras formas de obediência. Numa época, uma mulher grávida não podia tomar banho por 40 dias, acho que era. Em outra época, não podia fazer sexo por não sei quantos dias, porque coisas graves iriam acontecer. Não se podia tomar leite com manga, isso, porque também alguma coisa terrível iria acontecer. Quer dizer, é interessante, tem esse tipo de proibições que têm uma origem mais ou menos folclórica, mas que funcionam como regras de ação. Ou seja, a gente obedece porque sim, porque faz parte do relato no qual a gente se insere. Na minha família, ninguém podia tomar vinho e comer melancia, porque explodia você. e é interessante, esse relato se repetiu durante, de uma geração para outra, pelo menos três, quatro gerações, eu sei que até o dia de hoje eu nunca tomei vinho e comi melancia, mas porque você explodia e ninguém questionou isso, nunca, e é interessante ter uma obediência. Freud se pergunta por que que se obedecem essas coisas, mas por que que se obedecem os tabus? Por que que se obedecem os tabus dentro de uma sociedade? Então, Freud vai tentar procurar os estudos antropológicos, especialmente o de Fraser, onde ele tenta buscar quando que o homem começou a obedecer regras, como não comer, não tomar vinho e comer melancia, qual foi a primeira regra que o homem obedeceu? Como é que ele chegou a obedecer alguma coisa, como uma regra? Quer dizer, ele estava procurando, e isso é interessante, ele procurava como bom judeu a origem da lei, a tradição do povo judaico tem uma tradição articulada em torno da lei, isso é uma marca interessantíssima na literatura do povo judaico. E ele, por outra via, se fez uma pergunta que é muito cara para a sua cultura. Como é que o homem começa a obedecer pela primeira vez? Ele, então, com Fraser, chega a que, naquela época eles chamavam culturas primitivas, sociedades primitivas, chega a que as sociedades primitivas, as mais primitivas de todas, a legislação mais primitiva de todas as legislações não seria outra que a da ordem totêmica. A ordem totêmica estabeleceria pela primeira vez uma organização social, quer dizer, uma proibição. E aí a pergunta é, mas por que que alguém obedece ao tótem? Vocês sabem que um tótem pode ser qualquer elemento da natureza, um animal, mas pode ser um trovão, pode ser uma samambaia, qualquer coisa que está colocada como o centro da organização social em torno do qual se organiza o grupo, quer dizer, em torno do qual se organiza a ação humana, a ação humana se organiza em torno de um ponto central que é a lei totêmica, basicamente não comer o animal ou não comer a planta que se coloca no centro da tribo. E aí a pergunta de Freud, mas por que? Por que se obedece a isso? Bom, não há origem antropológica, não há origem empírica da lei, quer dizer, não há elementos que nós possamos dizer por que pela primeira vez na história da humanidade um grupo de humanos se impõe em uma legislação e obedece essa legislação e atua em função dessa lei. Aí Freud, então, disse, eu vou inventar uma história. No final do livro Tottenham e Itabú, ele disse, eu vou inventar uma história. Havia uma vez uma horda, um grupo com um macho, um conjunto de fêmeas e uma cria. O macho é protetor, cuida da cria, mas ele é o dono de todas as fêmeas. Quer dizer, a princípio, as crias são cuidadas, protegidas e alimentadas, mas não podem tocar nas fêmeas, porque as fêmeas são do macho alfa, do pai. Ele disse, se produz uma relação de ambivalência afetiva, quer dizer, a cria tem em relação com o pai uma relação de ambivalência afetiva, ama e odeia. Ama o pai por protetor e odeia o pai, porque ele é o dono das fêmeas e proíbe as fêmeas, proíbe a cúpula com as fêmeas. Então, ele disse, essa horda com essa cria em nossa relação de ambivalência afetiva, o que faz é matar o pai por ódio para ficar com as fêmeas, mas por amor, o pai morto retorna na forma de uma lei totêmica. e aquilo que a cria tenta negar afirma ainda mais com o assassinato do pai. Quer dizer, na mesma medida que eles querem se libertar do pai para ficar com as fêmeas, eles fundam a proibição através da lei do incesto. e aí, ele disse, se funda a sociedade. A sociedade se funda quando aquela relação de ambivalência afetiva produz a morte do pai, mas justamente por essa ambivalência afetiva, o pai retorna na forma de uma lei e não se faz outra coisa que obedecer ainda mais a lei do pai morto. E a partir de aí, digamos, começa a haver uma organização social. Não copular com a mãe, não copular com a filha, implica depois ter regras de conduta em relação com o corpo da mãe, com o próprio corpo, com o corpo da filha. Começa a haver uma espacialização das relações sociais dentro do grupo, vai haver lugares onde vão estar as mulheres, lugares onde vão estar os homens. É interessante que depois isso vai ter outras interpretações. Levi-Strauss vai interpretar a lei do incesto como uma lei no qual permite a circulação de mulheres, evita o acúmulo de mulheres por parte de um membro da tribo e possibilita a troca. Eu renuncio a copular com minha mãe e com minha filha e entrego minha mãe e minha filha para outro que renunciou, que fez a mesma renúncia e aí eu posso estabelecer uma relação de circulação de mulheres dentro da sociedade. Quer dizer, já dá para ver em tom, em totem e tabu, que Freud não pensa em um indivíduo isolado, senão em relação com uma mãe, com um pai, com fêmeas, com irmãos, com relações de ambivalência afetiva, para que possa vir a haver um sujeito, ainda precisa ser percorrido um longo caminho. Quer dizer, a princípio que existe a horda e a ambivalência afetiva. E é interessante, é nesse sentido, então, que nós podemos começar a pensar em relações de identificação, identificação com esse pai ao qual vou obedecer, ao qual mato e porque mato e obedeço. Quer dizer, se estabelece um vínculo de identificação com o pai. Interessante. E a partir de aí eu estabeleço minha relação com a conduta. É porque eu me identifico em relação com meu pai, que obedeço a lei do pai e aplico a lei do incesto ou transgredo a lei do incesto, que para o caso é o mesmo, porque na transgressão vai implicar uma relação com a própria lei. Ou reformulo a lei, que seja, além de minha mãe e minha filha, incluo também minha irmã, minha sogra, como fêmeas proibidas dentro da minha comunidade. E a partir de aí eu estabeleço relações sociais. Dá para entender? Então, o que eu estou querendo dizer é que Freud precisa se desfazer daquele modelo de concepção de indivíduo isolado e bipolar para poder repensar um grupo a partir do qual se estabelecem relações de identificação, a partir do qual é possível vir a destacar nessas relações de identificação o indivíduo que vai agir de um determinado modo em função de uma relação de identificação. Quer dizer, a ação desse indivíduo não é porque ele parou, pensou, meditou ou por algum princípio de causalidade natural. Não, não, é porque ele se identificou com a lei do pai. Não copularás com tua mãe. Essa era a lei. Então, a partir daí ele age. E nesse sentido, então, é preciso começar a introduzir a noção de identificação e já não de identidade. há uma diferença entre identidade e identificação. A identidade, poderíamos dizer, reservamos para essa relação de indivíduo com ele próprio nessa bipolaridade. Quer dizer, eu, em tanto indivíduo isolado, sou idêntico a mim mesmo. Eu, Daniel, sou Daniel porque eu tenho uma série de predicados, de características que me constituem como tal. Quer dizer, a minha identidade não é outra coisa que a suma de meus predicados, que a suma das minhas qualidades. O resultado de todos os meus atributos não é outra coisa que a minha identidade. eu sou eu mesmo porque eu sou A, B, C, D, E, F, G. Então, aí tem um processo de identidade. Eu sou eu mesmo porque eu sou idêntico a mim mesmo. O termo identificação nós reservamos, então, para pensar esse outro processo a partir do qual eu me constituo como eu, mas em relação com algo outro que não sou eu. Nesse sentido, aí eu vou começar a precisar de construir essa relação de oposição rígida entre sujeito e objeto, ou entre o sujeito e o outro. Quer dizer, essa relação de oposição que eu estava pressupondo na primeira interpretação, onde de um lado tem o sujeito e do outro lado tem o outro, vai ser preciso de construir. Quer dizer, porque o outro me constitui como tal. Quando eu obedeço a lei do pai, aquilo que era exterior vira interior. Então, aí eu devo deconstruir esse segundo elemento que se pressupõe na interpretação primeira. Quer dizer, a relação de oposição sujeito-objeto deve ser alterada, mas também deve ser alterada a relação interior-exterior. Aí começamos, então, a pensar a noção de identificação. Identificação como um processo. Você poderia passar os slides? Na verdade, isso tem um percurso que eu fiz que está escrito, mas não vou ler aqui por uma questão de compaixão. Ninguém tem tantos pecados como para ficar ouvindo uma pessoa lendo três horas. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, que eu falei para vocês, é o da realidade. quando eu me pergunto pela realidade, e isso que é interessante, eu me faço essa pergunta a partir de uma posição. Quer dizer, a pergunta o que é real? A pergunta o que é real, antes de ser respondida, precisa, se a gente quer trabalhar filosoficamente, se perguntar pelas condições de possibilidade. Quem pergunta pelo real? Quem pergunta pela realidade? Desde onde que você pergunta pelo real? Desde onde que você pergunta pela realidade? Que se qual é a posição do sujeito que pergunta pela realidade? Esse é um elemento, essa é uma condição de possibilidade. A outra, a linguagem. Quer dizer, a pergunta pela realidade não se faz com um sujeito que pergunta e com uma linguagem articulada. Não há pergunta pela realidade fora da linguagem. Então, a resposta vai estar nos limites da linguagem e da posição do sujeito a partir do qual é enunciado. Então, nós temos que atender justamente para as condições de possibilidade dessa pergunta. A realidade, então, é perguntada a partir de uma posição de sujeito e de uma linguagem articulada. Nesse sentido, aí, já deixa de ter, já deixamos de ter um grau zero da pergunta acerca da realidade. Não há um primeiro momento a partir do qual eu possa me perguntar pela realidade. Quando eu me pergunto pela realidade, eu já estou inserido na realidade que me permite fazer essa pergunta. Já estou inserido na linguagem que me permite fazer essa pergunta. Então, de algum modo, o que nós temos aí é uma condição anterior de linguagem e de subjetivação que formula a pergunta. mas quando eu formulo a pergunta pela realidade, a própria realidade a partir da qual eu me pergunto já é modificada pela própria pergunta. Isso é o que constitui de algum modo um paradoxo originário. Quer dizer, na pergunta ontológica há um paradoxo. Me parece que se nós perguntamos pela realidade, o filósofo disse, a realidade é dois pontos. Ele parte do pressuposto que ele tem um grau zero para essa pergunta. É que o mundo começa com a pergunta dele. Bom, o que nós estamos vendo é que o mundo não começa com a pergunta do filósofo. Qualquer imbecil sabe disso, menos um filósofo. O filósofo acha que a realidade começa com a sua pergunta. Mas, como a realidade não começa com a sua pergunta, é preciso ver essa condição de possibilidade. Então, isso é o que podemos definir como um paradoxo originário. Eu me faço uma pergunta pressupondo que já pressupõe uma realidade, mas, no mesmo momento que eu me faço a pergunta, já estou modificando. Quer dizer, eu faço a pergunta o que é real porque aquele relato já não dá conta da realidade. Quando eu me pergunto será que o que eu estou vivindo agora é uma ilusão ou é real é porque aquele relato que eu contava de mim mesmo e da realidade já faz água. Já não é a mesma coisa. Eu estou precisando de outros elementos para dar conta daquilo que é o real, a realidade. Então, nesse sentido, nós podemos pensar de que essa primeira pergunta, pergunta ontológica, podemos dizer assim, está fundada em um paradoxo originário. Já não se trata de um plano com direita e esquerda em cima e embaixo, sino com algo assim que poderíamos modelar em topologia como uma fita de Moebius. A fita de Moebius é o melhor exemplo para mostrar o movimento que permitiria essa pergunta. Vou mostrar o que é uma fita de Moebius para quem não conhece. Nós temos um plano. Aqui eu posso estabelecer uma relação de oposição e uma relação interior-exterior.